Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você acha que o Estadão mentiu? O jornal Estado de São Paulo, um jornal que tem uma tradição secular, é considerado pela sua honorabilidade, pela sua respeitabilidade. Pois é. Dito isso, eu repito, na sua concepção, o jornal Estadão, o Estadão, mentiu nesse episódio que envolve jornalista Constança Rezende, jornalista francês Jawad Halib, aquele suposto Alex McAllister. O Estado de São Paulo mentiu. Pense bem antes de responder. E antes ainda, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sininho. Porque aqui você tem conosco informação confiável e comentário qualificado. Meu querido amigo, o arquiteto Ferraz, ele, numa das viagens ao sul do Estado, registrou em foto a situação da BR-135. Há um trecho que recentemente foi ampliado. Fizeram aqui do lado, aquela parte em que sai aqui para o lado. Mas é um trecho, na grande maioria, nessa parte do Piauí, não tem duplicação nenhuma, não tem acostamento, não tem coisa nenhuma, continua lá. Cabe mal um caminhão. Acontece que quando o carro cruza com o outro, vem um de lá e outro de cá, tem que sair fora da pista, sem acostamento. E olha a altura só, né? Para sair fora. Por isso acontecem muitos acidentes. É um problema sério essa BR-135. Agora, no trecho duplicado e melhorado, aí já sabe como é, né? É a imprudência do motorista. Muito, 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 muito mesmo. Imprudência. Porque, se não é pista ruim, é motorista ruim. Mas eu quero deixar aqui o registro do arquiteto Ferraz e agradecer pelas pessoas que têm se manifestado aqui no canal. São muitas as pessoas. A Marta Tájara sempre tem deixado o seu comentário e lamentado a situação trágica em que se encontra a administração pública do Estado do Piauí. Ela comentou, por exemplo, sobre a questão do livro O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Onde ela diz que é muito grave essa denúncia sobre governador que leva recursos com um alote diplomático para o exterior. Bom, o caso do livro é um caso ficcional. Mas há uma denúncia feita em 2010 pelo então senador Heráclito Fortes. Depois foi deputado federal. Em que um assessor da governança estadual ele falou que outro assessor também da governança estadual era utilizado como mula diplomática para levar recursos do Estado para o exterior. Para depositar em paraísos fiscais do exterior. Segundo a denúncia do então senador eu vou deixar aqui nesse i, informação adicional para que você veja um vídeo da entrevista do então senador Heráclito Fortes uma investigação da Interpol em parceria com a Polícia Federal. No que deu essa investigação? Ninguém sabe, né? Ninguém viu. Mas foi bastante falado na imprensa na época. Ok? Então vamos lá. O Estadão mentiu? Difícil dizer, né? Porque o que tem ali são coisas muito confusas. Eu não sei francês. Talvez a grande maioria daqui dos que nos veem não sabe. Tem esse tradutor aí do Google que você pode pegar o texto da matéria do jornalista Jauad Halil e tentar fazer uma tradução. Mas ninguém vai traduzir o texto porque o jornalista escreve o que lhe convém. A jornalista, o que ela fala ali são informações decorrentes das apurações empreendidas por ela supostamente orientada pelo seu editor. E isso é algo plenamente normal no jornalismo. O editor diz, o jornalista vai lá e faz a apuração. Eu, por exemplo, como jornalista empreendi muitas apurações sob orientação, sob determinação dos meus editores. Numa delas, por exemplo, quando começou o primeiro mandato do atual governador do PT no Piauí disseram, olha, nós queremos uma coisa que seja mostre aí que está havendo irregularidade. Mas onde é que eu vou achar isso? Não, tem que ter. Mas doutor, eu não vou criar a matéria. Olha, tem que ter. Mas aí de qualquer modo, havia. Não foi preciso criar porque logo apareceram escândalos inúmeros. Um dos escândalos que eu apurei foi o seguinte. A empresa ganhou uma licitação na região sul do estado não vou citar porque razões óbvias no sul do estado, numa estrada, na ampliação de uma estrada. E ela havia ganho por um preço menor. Acontece que ela sublocou a obra para uma outra construtora que havia apresentado um preço maior e que possuía condições precárias. Eu digo, bom, isso aqui pesquisando, né? Vou lá no Diário Oficial e tal e também no Tribunal de Contas identifiquei essa alegoria, essa situação alegórica e apresentei como matéria. Foi na pauta, foi aprovada, produzi a matéria. É claro que gerou uma grande celeuma. O secretário de comunicação começou a ligar para mim cinco horas da manhã, quatro e meia para cinco horas da manhã, começou a ligar no telefone do editor, até no dono da TV, a quem ele havia chamado de membro da elite, que trabalhava para o PFL, que era um serviçal do PFL, o fato é que a matéria foi para o ar, foi a versão do governo, desconstruindo, não respondendo, porque eles mudam de assunto, mas a matéria foi bem feita e tinha o documento do Diário Oficial mostrando que havia tido a sublocação. Eu recebi a orientação para continuar investigando, para continuar encontrando problemas no governo. Outro problema que eu encontrei no governo, a penitenciária, para a qual seria trazido para o Piauí o elemento Fernandinho Beramai. Eu entrei de helicóptero, porque não me foi autorizado a entrada por dentro, eu entrei por cima. Quando eu entrei, aí a polícia saiu, um homem me botou uma metralhadora. Mas nisso eu já tinha filmado, juntamente com o cinegrafista que me acompanhava, as paredes. Você passava o dedinho aqui na parede, ela já estava se desmanchando. Quando eu saí, o policial já estava com a metralhadora. Bom, você está detido, mas eu estou fazendo uma matéria jornalística. Entrou com autorização de quem? O secretário de Justiça, um escândalo. Quando cheguei no palácio do governo, o governador disse, olha, você me causou um constrangimento. Você pode imaginar o que me aconteceu. Houve o entendimento entre o governo e a empresa de comunicação na qual eu trabalhava e o governo exigiu que eu fosse afastado da bancada de apresentação jornalística de TV. Ou seja, não estou dizendo que o Estadão mentiu ou que não mentiu. Eu estou dizendo que o jornalista é pautado para fazer. E quando acontece algum entendimento entre o governo e a empresa de comunicação, o jornalista dança. Estou dizendo também que muitas vezes o jornalista entra para fazer a matéria. Entra como inocente útil. Hoje, talvez, eu não fizesse mais. Por quê? Porque eu já sei que não existe essa coisa de investigar a irregularidade. Esses caras são todos passados na casca do alho. Senão, eles não seriam jornalistas. Aliás, eles não seriam empresários, seriam jornalistas. Entendeu? Eles não seriam donos de jornal, seriam empregados de jornal. Então, o que é que eles fazem? Eles estão usando o jornalista para fazer chantagem. Pode ser que ela esteja inclusive ativa, como diz o presidente Bolsonaro, porque é filha de um jornalista experiente que faz parte do Jornal Globo há muitos anos. Ou então, como disse o José Neumann e Pinto, que tem cinquenta e tantos anos de atividade jornalística e conhece a imprensa pelos seus meandros, pelos seus intestinos. Mas eu tenho trinta anos e conheço também a imprensa pelos seus intestinos porque já fui vítima várias vezes de perseguição por ter sido na minha mucidade e nos sentir útil por fazer jornalismo, aquilo que eu estava pago para fazer, por investigar irregularidades ou do governo ou de empresas ou de criminosos, elementos do crime organizado que chegavam para mim e batiam no meu ombro. Rapaz, você é muito corajoso. Eu digo, não, corajoso não. o que eu não posso é correr. Ora, chegava um elemento como correr a lima, como é que eu podia correr com essas pernas? Eu tenho problema físico. Não tem cabimento. Então, isso que está acontecendo é uma questão grave para o país. Por quê? Porque mostra que o presidente da república pode estar sendo vítima de chantagem dessa imprensa. Porque mostra que pode estar acontecendo um consórcio criminoso entre a imprensa, entre setores da imprensa, é claro, o que denota a necessidade realmente de se acabar com esse mensalão que o governo paga para setores da imprensa, como a gente sabe que acontece no Piauí, no Ceará, no Maranhão, no Pará, em vários estados e em nível federal. Mamatas, como a que a Globo recebia dos governos anteriores e que agora não estão sendo pagas, evidentemente, estão deixando esses patrões extremamente prejudicados, financeiramente prejudicados e preocupados com o próprio futuro das suas empresas, como é que eles vão manter. E aí eles recorrem a essa providência maligna, porque eles não têm outra maneira de pensar, eles não pensam em outra coisa. O camarada dorme, acorda, entra no banheiro, senta no vaso, no trono, pensando em fazer chantagem. Porque isso é chantagem. Infelizmente, é chantagem. Depois você percebe quando você vê o seu editor sentado com o secretário de comunicação do Estado tratando sobre negociatas, tratando sobre dinheiro, tratando sobre pseudo-projetos que não vão levar informação para ninguém, que não vão levar conteúdo para ninguém a não ser para ele mesmo. Como, por exemplo, a construção de um novo Piauí. Que novo Piauí? 300 mil pobres a mais? 91% de pessoas sem acesso a saneamento básico? 600 mil desempregados na praça? Empresas que fecham as portas? Mais de 200 mil empresas que fecham as portas? Que novo Piauí é esse? Lamentável. Então, o Estadão mentiu e continua mentindo? Permanece a indagação que só vai ser respondida quando tivermos condições de acabarmos no Brasil, no Nordeste e no Piauí com o mensalão da imprensa. Tony Rodrigues, a Lei da Notícia, grande abraço, muito obrigado, valeu! e no Piauí, que só vai ser E o Piauí,